Os dias se passam na nossa expedição na Antártica. A rotina de trabalho é explorar e coletar nos ambientes mais extremos e inóspitos do continente. Esses locais sofrem pouca influência humana e animal. Os cenários não poderiam ser mais espetaculares. Depois das coletas, o momento é de organizar os materiais e fazer ciência. Começam, então, as análises no Fiolab, o laboratório de biossegurança da Fiocruz no continente Antártico, que dá suporte às nossas pesquisas do Fiantar. O Fiolab permite que as amostras coletadas sejam analisadas rapidamente. Antes, tínhamos que esperar até voltar para o Brasil para processar o material.